Em maio de 1939, na revista Detective Comics, na edição 27, apareceria pela primeira vez aquele que viria a se tornar um dos personagens mais importantes não apenas das histórias em quadrinhos, mas na cultura popular. Trata-se do Batman, o Cavaleiro das Trevas, como é conhecido o Homem-Morcego, e que completa 83 anos em 2022, e nós preparamos uma lista com curiosidades sobre o personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e não deixe de ativar o sininho, para você estar recebendo todas as notificações de vídeos novos que virão aparecer por aqui no canal. Dito isso, agora para o vídeo. O Batman é bem conhecido pelo seu código moral, atualmente este é um dos traços característicos deste personagem, que mesmo quando levando ao extremo, nunca mata os seus adversários. No entanto, isso nem sempre foi assim, pois durante a década de 30, ele chegou a matar um montão de criminosos nos quadrinhos. Foi provavelmente aqui que Zack Snyder encontrou uma inspiração para a sua versão do Batman, em Batman vs Superman. Inicialmente, o Batman não era o protetor de Gotham City. Na realidade, ele era o herói de Nova York. Contudo, passados alguns anos, os criadores do personagem decidiram colocar ele numa cidade fictícia. Mas você sabe como eles inventaram o nome Gotham City? Dois caras abriu uma lista telefônica e encontrou uma empresa chamada Gotham. Ele gostou do nome e decidiu batizar deste jeito a cidade do Cavaleiro das Trevas. Até hoje, em 2020, o Batman foi interpretado por cinco atores diferentes no cinema. Não foi só nos cinemas que Batman já deu as caras. Na televisão, foi onde o herói fez bastante sucesso nos anos de 1960, com a série estrelada por Arden West, no papel do homem morcego. O Batman durou três temporadas, de janeiro de 1966 a março de 1968. Antes disso, aconteceram outras duas séries, The Batman de 1943 e The Batman & Robin de 1949. A vida do jovem Bruce Wayne também já foi retratada nas telinhas. Em 2014, foi lançada a série Gotham, que apresenta a cidade de origem do personagem, enquanto o futuro Batman ainda é um adolescente. Seu nome é Kevin Crowley, e ele apresentou sua voz ao Cavaleiro das Trevas em seis séries de animação, cinco filmes animados e em seis games, tendo passado mais de 12 anos interpretando o papel. Apesar dele ter nunca aparecido na telona como Batman, muitos fãs consideram Kevin Crowley o melhor Batman de todos os tempos. Aliás, foi esse ator que inventou a famosa voz rouca para esconder a sua identidade. Na HQ número 38, da Detective Comics, lançada em 1940, o personagem do Robin foi introduzido pela primeira vez e, inicialmente, essa seria uma aparição isolada. Contudo, esta HQ vendeu o dobro daquilo que era esperado. E os executivos da DC Comics decidiram tornar o personagem uma presença frequente nos quadrinhos do Batman. Se o nome Gotham saiu de uma lista telefônica, o nome Bruce Wayne tem uma origem mais simbólica. Na realidade, existe um fato bem interessante relacionado com a origem deste icônico nome. O primeiro nome Bruce foi baseado no rei Bruce da Escócia. Já o último foi inspirado em Anthony Wayne, um herói da Revolução Norte-Americana. Batman é um dos heróis fundadores do grupo Liga da Justiça. A equipe apareceu pela primeira vez em 1960 na história The Breath and the Balls, edição 28. Além de Batman e Superman, dois principais heróis da DC Comics, os outros membros originais foram Aquaman, Caçador de Marte, Flash, Lanterna Verde e Mulher Maravilha. Muitas vezes o Batman é descrito como um herói solitário. Ainda assim, é ele quem possui uma das maiores famílias de personagens. Pelo sucesso que fez e continua fazendo, quase sempre surgem novos personagens relacionados ao Homem-Morcego. Os mais famosos são Robin, o garoto prodígio, aprendiz do Batman, Asa Noturna, um ex-Robin que mudou a identidade secreta para se distanciar da figura do Batman, e Abate-Gel e Abate-Omo, duas personagens que vão muito além de ser apenas uma representação feminina do Batman. Ambas têm personalidades próprias e comandam histórias separadamente. Durante um dos raros crossovers entre personagens da Marvel e DC, foi criado um personagem chamado Garra das Trevas. Esse personagem era basicamente uma mistura entre o Batman e o Wolverine. Quando ele não estava utilizando o seu disfarce, o herói respondia pelo nome de Logan Wayne. Como você sabe, o Batman não tem nenhum superpoderes, então ele tem que compensar isso de alguma forma. O Cavaleiro das Trevas é o personagem dos quadrinhos com o maior arsenal de todos os tempos, entre armas, veículos e uniformes. São centenas os acessórios que foram desenvolvidos para ajudá-lo a combater o crime. Normalmente você pensa no Batman como um cara solitário, mas nem sempre foi assim. Você sabia que durante uma série de quadrinhos do Batman, Bruce Wayne chegou mesmo a casar com Selina Keighley, também conhecida como Mulher-Gato? O casal teve uma filha e rendeu o nome de Helena, que mais tarde viria a se tornar a anti-heroína que muitos conhecem pelo nome de caçadora. Em 2013, a revista Forbes listou os personagens mais ricas da ficção. Bruce Wayne, o Batman, deu uma conta bancária de 9,2 bilhões e ficando na sexta colocação. Apenas a título de curiosidade, quem me der a lista é o tio Patinhos, com patrimônio de 65,4 bilhões. Outra característica marcante do Batman é ter alguns dos melhores vilões das histórias dos quadrinhos. O principal antagonista é o Coringa, o palhaço do crime, é visto como o total oposto do Batman. Enquanto o herói usa roupas escuras e se comporta de forma mais séria, Coringa usa cores extravagantes. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E não deixe também de ativar o sininho, para você não estar perdendo nada, nenhum tipo de vídeo que irão aparecer por aqui pelo canal. Eu espero vocês no próximo vídeo, até mais. E não deixe também de ativar o sininho.